Resolvi pedir a Deus Pra que eu possa te guardar Ser teu anjo por a dor Te velar e te cuidar Quando eu precisei Pus tua vida em mim Deus, permita-me Ser teu anjo a mim Eu pedi pra Deus gravar O teu nome, minha irmã Deus foi muito mais além Te gravou em meu coração Já não posso mais Esquecer de ti Tua vida Deus Transplantou em mim Há um anjo aqui Que intercede por ti Traga um pedaço do céu Um olhar pra te dar Há um anjo aqui Bem pertinho de ti Basta acreditar Sou teu anjo aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau AMO Há um anjo aqui Que intercede por ti Tchau, 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 tchau Traga um pedaço do céu Um olhar pra te dar Há um anjo aqui Bem pertinho de ti Basta acreditar, sou teu anjo aqui Há um anjo aqui, bem pertinho de ti Basta acreditar, sou teu anjo aqui Basta acreditar, sou teu anjo aqui Basta acreditar, sou teu anjo aqui